Você tem esta moeda de 10 centavos do ano 2008 com defeito? Confira suas moedas e não deixe esse detalhe passar despercebido. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e é com enorme prazer que eu venho aqui apresentar para todos a moeda de 10 centavos do ano 2008 da segunda família do real com defeito muito colecionável e procurado pelos colecionadores. Temos aqui uma peça de circulação comum aqui no nosso país, produzido pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro para atender a demanda do mercado nacional. Ela teve uma tiragem que foi de 534 milhões 412 mil unidades. Uma tiragem muito alta, uma grande quantidade. Essa aqui temos uma moeda que possui uma das maiores tiragens do plano real em vigência. E essa peça saíram muitas com defeito de cunhagem. Que moedas com anomalia são alvo de colecionadores amantes de defeito. E você pode estar encontrando essas moedas aí na sua cidade recebida de troco no comércio no dia a dia. E elas possuem valor considerável para colecionadores. Seu padrão de giro, reverso moeda. Quando ela é reverso moeda, ela é girada num eixo vertical de cima para baixo. Você deixa a legenda centavos alinhada nessa posição. Se você optar dar o giro do reverso para o avesso, dá o giro nesse sentido. A figura do Dom Pedro I na sua peça é como essa minha. Ela possui o avesso comum. Observe se no avesso tem algum detalhe que faz essas peças diferenciadas. Não tem. Dá o giro do avesso para o reverso. Se você optar dar o giro do avesso para o reverso. Reverso nessa posição. Observe se tem algum defeito aqui também no seu reverso. E observe também a borda aqui. Tem uma borda serrilhada. E a sua moeda também pode sair com a borda lisa. Ou a borda intercalada. Lisa e serrilhada juntos uma da outra. Temos aqui apenas um exemplo. Para aqueles que estão iniciando. Saber identificar o defeito que eu venho aqui apresentar para todos vocês. Temos aqui meus amigos e minhas amigas. A moeda em destaque no vídeo de hoje. Pequenos detalhes que fazem com que essas peças tenham um valor considerável para colecionadores. Como vocês podem observar. Temos aqui no seu reverso. Cunhos quebrados aqui no número zero. Temos aqui na parte de cima. E também aqui dentro deste vazio. Que está a linha diagonais. Que representa o destaque da moeda. Mas observe na parte de cima. Que temos uma linha aqui imaginária. Cortando essas duas estrelas de cima. Como vocês podem observar. Essa moeda possui uma anomalia de rastro nas estrelas. Uma anomalia bem popular. E muito conhecida nos grupos de Whatsapp e Facebook. Temos em várias datas nas moedas de 10 centavos. Da primeira e segunda família do real. Sendo que na primeira é muito difícil você estar encontrando. Porque são anomalias muito escassas. Já na segunda família do real. É difícil também de você estar encontrando. Só que não é impossível. Quando eu dou o giro para o seu anverso. Temos aqui tudo comum. Como qualquer outra moeda de 10 centavos. O destaque principal. Temos aqui a moeda com o rastro na estrela. Observe como a minha moeda comum está. Sem esse tipo de defeito. Temos aqui na minha moeda comum. O globo que representa o cruzeiro do sul. E também aqui na minha peça temos um acréscimo de uma linha imaginária. Que ninguém sabe de onde saiu essa linha. E por esse motivo essa peça aqui é bastante cobiçada. E temos esse defeito catalogado no catálogo de erros e variantes dos autores Lucimar Bueno e Edil Gomes. Só lembrando a todos que catálogo é apenas uma base. E o seu valor pode alterar a qualquer momento. Temos aqui o catálogo de erros e variantes. O destaque da peça. Temos uma foto aqui ilustrativa do moeda autêntico. O rastro começa aqui. E finaliza entre essas duas estrelas de cima. Cortando essa daqui. Rastro nas estrelas. Marca circular no reverso. Temos aqui três datas com esse detalhe catalogado. Só que você pode estar encontrando elas em outras datas. Todas elas estão catalogadas no valor de R$15. Esse valor são para moedas circuladas. Como vocês podem observar meus amigos e minhas amigas. Temos essa moeda aqui catalogada no valor de R$15. Para moedas circuladas no estado de conservação de MBC ou Sobeba. Só que Sobeba é muito impossível de você estar encontrando. Devido a essa moeda já ter 13 anos que entrou em circulação. O normal é MBC ou inferior a MBC. Nos grupos de WhatsApp e Facebook o seu valor gira em média de R$15 até R$30. Podem ter uma variação tanto para mais quanto para menos. Isso depende muito da necessidade do comprador e do vendedor para ter essas moedas na sua coleção. Item colecionável. Muito difícil de estar aparecendo. Moedas diferenciadas que você pode estar deixando passar despercebido. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para que quando novos vídeos for lançados, chegar em você em primeira mão. Fique com Deus. Um abraço e até a próxima.